O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? E eu continuo dizendo, olha... O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Levanta a mão e declara que esse Deus nasce a voz e canta. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. E tudo que é mentira está sendo que Deus eu adorar. Ele está em glória. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. O meu Deus se movimenta a sombra do coração. Só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. Será que você pode levantar a sua mão e declarar nessa noite que novo Deus, cante. E outro igual. Oh, matemunha. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Igual não há. E outro igual não há. E outro igual. Levanta a mão pra declarar. E outro igual não há. E outro igual. Diga com força, diga o que não há. E outro igual não há. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura a minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Ele está passando na tua casa agora. Essa situação que você deixou em casa. Fica tranquilo porque Ele está indo lá. Ele é cura. Ele é vivo. Ele é poderoso. Ele é salvação. Ele está indo lá agora. Levanta tua mão se você crer. Levanta tua mão se você crer. Ele é o que você crer. Ele é o que você crer.